O Judiciário Brasileiro, a lentidão, uma denúncia que envolve cinco deputados estaduais, se arrasta há seis anos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O caso já passou por quatro relatores, mas até agora os desembargadores sequer decidiram se abrem ou não processo contra os acusados. Sabe de quê? De desviar dinheiro da Assembleia Legislativa. A reportagem é de Marcelo Gomes e Mariana Queiroz. As decisões na Justiça nem sempre têm a mesma velocidade que a sociedade deseja. E a lentidão incomoda até mesmo alguns membros dos tribunais. Veja o que disse num despacho um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio. A denúncia está se transformando quase em uma novela televisiva, uma vez que vários denunciados vêm interpondo inúmeros recursos sem qualquer amparo legal. O autor do desabafo foi o desembargador Edson Dias. Este mês, dois dias antes de se aposentar, o magistrado fez pesadas críticas ao andamento de um processo criminal do qual era relator. A novela começou em 2008, a partir de uma denúncia feita pelo Ministério Público. Doze pessoas foram acusadas de envolvimento em um escândalo de desvio de dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio, a alerje. Cinco dos denunciados eram deputados estaduais. Duas foram caçadas pela alerje. Os outros três mantiveram os mandatos. Por isso, o caso foi para o órgão especial do tribunal. Determinadas autoridades, determinados cargos, fazem com que a pessoa não seja julgada por um juiz de primeira instância. Então, deputados estaduais vão ser julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Os cinco deputados foram denunciados pelo crime de estelionato e associação criminosa. Segundo a denúncia oferecida à Justiça, a quadrilha fraudava nomeações na alerje para cargos comissionados, ou seja, por indicação política. Os alvos da quadrilha eram pessoas humildes, com baixa escolaridade e muitos filhos. O grupo prometia inscrever essas pessoas em programas sociais e se apoderava dos salários e do auxílio-educação pago aos servidores da casa. Seis anos se passaram e a Justiça do Rio sequer decidiu se abre ou não a ação penal contra os investigados. Desde que chegou ao órgão especial, o processo já passou por quatro relatores. O primeiro se declarou impedido de julgar. O segundo ficou com o processo durante quase dois anos, quando se aposentou. O terceiro relator ficou três anos com o processo e também se aposentou. O desembargador Edson Dias ficou um ano com o processo e este mês também pediu aposentadoria. Eu não conheço os autos, não sei que impulsos foram dados. O processo para ser julgado, ainda mais criminal, nós devemos garantir ao acusado, aos réus, toda a defesa, para que ele não venha a ser anulado posteriormente. E me parece que são muitos os réus, não é? Então, com isso, são cerca de 12 réus. Cada um apresenta a sua defesa, rola suas testemunhas e todas precisam ser ouvidas. Então, pela multiplicidade de réus, é um processo complexo realmente. Mas, desembargadora, mesmo sendo um processo complexo, como a senhora disse, com 12 réus, seis anos, não é muito tempo para isso? Seis anos é muito tempo, sim. E o que justificaria, então, esse tempo tão grande, já que é uma denúncia tão importante também, né? É aquela história, eu precisaria analisar o processo. E, normalmente, quem é senhor do processo são os relatores. Os relatores é que impulsionam os processos. A presidência não tem essa ingerência no comando do processo. A presidente do tribunal admite que a demora pode deixar os acusados impunes. Isso é um cuidado que se procura ter no monitoramento desses processos. Embora a presidência não possa, vamos dizer, se miscuir na direção do processo, que é exclusiva dos relatores. O desembargador Edson Dias diz no despacho que pediu para o relatório ser colocado em pauta em junho deste ano e reclamou. Já estamos em outubro do corrente ano, sem que a denúncia tenha sido incluída em pauta. O judiciário não pode se prestar a instrumentos de eventual interesse de algum denunciado em ver ocorrida a prescrição penal. Ou seja, quando não há mais como punir alguém condenado por um crime devido à demora para a conclusão do processo. Falta uma vontade política, uma decisão de dar relevância e importância para esse caso. Um exemplo, o CNJ, a Conselha Nacional de Justiça, se ditou uma meta para todo o judiciário brasileiro de que ações envolvendo corrupção de propriedade administrativa, tivessem preferência no julgamento. Então, é uma questão de escolher preferências. Escolher quais são aqueles tempos que precisam ser examinados com maior velocidade. Enquanto o processo se arrasta na Justiça, dois dos acusados foram reeleitos em 2010 e se candidataram de novo este ano. Edno Fonseca do PEM teve mais de 32 mil votos, mas não conseguiu a vaga. Já João Peixoto, do PSDC, conseguiu 31 mil votos e garantiu o novo mandato. Nos próximos quatro anos, dará expediente a poucos metros do tribunal onde será julgado. Se o caso não prescrever. Bom, na época do escândalo, na Alerje, todos os cinco então deputados negaram as acusações. Procurado pela Globo News, o deputado estadual João Peixoto, do PSDC, disse que já foi absolvido pelo plenário da Alerje e que defende o julgamento rápido do processo no tribunal, pois não tem nada a temer. A advogada do ex-deputado Ayrton Carlos Maiar garantiu que a demora no andamento do processo não se deve à atuação da defesa do ex-parlamentar. O advogado que defendeu a deputada caçada Renata do Posto, na época, reforçou que ela é inocente. Bom, nossa produção entrou em contato com o gabinete do deputado Edno Fonseca do PEM, mas não obteve resposta. Também não tivemos retorno do advogado de defesa da deputada caçada Jane Cozumel. Obrigado.